Bora bater palma pessoal, bora bater palma. Era assim que o Grêmio queria estrear no Brasileirão? Parabéns cara, vocês conseguiram estragar o meu domingo. E assim pessoal, vocês sabem que normalmente eu sou calmo aqui nas análises, entendeu? Só que cara, hoje eu não tô calmo. Hoje eu não tô calmo, eu já tô afim de pular etapas aqui e já falar do que fizeram com o Grêmio, daquele assalto em São Januário. Só que assim, eu não quero pular etapas, eu quero falar do jogo completo, entendeu? Começando pela escalação, porque assim ó, senhor Renato Portalupe, eu sou um grande foteu, sou um grande defensor teu. Só que o senhor errou mais uma vez. Nada justifica o solteu do titular no lugar do Gustavo Nunes. Nada. Porque assim ó, ai, mas o Gustavo Nunes estava cansado, já descansou contra um chupato, descansou agora de novo, por quê? Por quê? E outra, guri de 18 anos, precisa descansar? Ah, eu com 24 tô me chamando pra jogar bola, eu tô indo jogar bola. E eu pago pra jogar bola, não recebo. Ah, por favor, cara. Pô, por favor. 18 anos, cara, tendo que ser poupado. Pô, se ele tivesse com risco de lesão, se tivesse machucado contra um chupato, eu até entenderia, mas não, cara. Não correu risco nenhum de lesão, tinha que estar em campo. Solteu do mais uma vez, apagado, não jogou nada. Nem deveria ter voltado pro jogo no segundo tempo. Sobrecarregou o Cuiabano, que tá sem ritmo também. Sobrecarregou porque ele não marca, o solteu do não marcou. Ele acompanhava algumas jogadas, mas não marcava. Não marcava. O Rossi, que tava na lateral do Cuiabano ali, que era quem o Cuiabano devia marcar, fez o que quis. Fez o que quis. Ele atacou pela esquerda, atacou pela direita, atacou pelo meio. Teve aquele pênalti bizonho que ele tentou cavar em cima do Gustavo Martins, que, desculpa, vergonhoso, né? Vergonhoso. Tem vários caras tentando me cavar um pênalti daquele, onde o Gustavo Martins nem gostou nele. Vergonhoso. Inclusive, preocupante o que aconteceu com o Kahneman. Tontiou, chegou a cair, ficar caído no gramado. Nada foi marcado, né? Foram ver depois se o Kahneman tava tonto, tava mal, não conseguia ficar em campo. Esperamos que não seja nada grave, porque assim, o Kahneman é o único zagueiro que a gente tem no elenco. É o único zagueiro bom que a gente tem no elenco, que a gente pode confiar. Ainda assim, falha de vez em quando. Coisa que é normal, é ser humano. Mas é o único zagueiro que a gente tem, que a gente pode confiar. Que a gente sabe que vai fazer o possível pra bola não passar, pra defender o Grêmio. Porque olha, pessoal, vergonhoso o que aconteceu hoje, vergonhoso. Vamos falar do primeiro gol do Vasco, tá? Onde o Rossi cruza, e o Marquezinha, eu não sei o que ele fez. Que ele conseguiu socar a bola pra dentro da área. Eu nunca vi um goleiro fazer isso. Socar a bola, não socar na bola, pra dentro da área. Parece que a mão dele é feita de pontufa, porque não é possível. No fim, o David conseguiu pegar a bola, chutou, fez um bim no gol, né? Ainda a bola de jogo, o João Pedro. Só que assim, ó, um chute defensável, cara. Um chute defensável, cara. Tu quer fazer gol no Marquezinha? Chuta no canto esquerdo dele. Porque ele sempre toma gol no canto esquerdo. Não é possível, cara. Ele tomou no Grenal, ele tomou contra o Oshipato, ele tomou também contra o Avonburgo no Gauchão. E agora, de novo, tomou o gol no canto esquerdo. Não é possível isso, cara. Não é possível, velho. Vamos falar do segundo gol do Vasco também? Porque, cara, olha só. O Rossi cobrou o santeio. Eu não lembro o nome do atleta agora, do Vasco. Mas, cara, ele sozinho dentro da área, cara. Ele chegou a ajeitar o corpo e bater de primeira, ele nem dominou. João Pedro falhou na marcação. Gosto muito. Acho um dos melhores atletas direitos hoje atuando no Brasil. Mas falhou também, cara. Falhou também. E agora sim, pessoal. Agora sim vamos falar do momento do pênalti. Porque é inacreditável o VAR analisar ficarem um tempão com um lance que é fácil e não marcarem pênalti para o Grêmio. Porque assim, pessoal, o Diego Costa, ele chegou a pegar a bola e botar na marca do pênalti. Porque aquele pênalti foi claro, cara. Claro. Tipo assim, o Diego Costa tentou cruzar a bola. Eu até peguei uma bola para demonstrar aqui para vocês. Ele pegou... Opa! Obrigado, Diego Costa. Vou levar para casa. Valeu? Cara, ele só faltou fazer isso, cara. Ele só faltou fazer isso. Como que não me deram o pênalti? Ó, chegou a piscar tudo aqui. Porque eu, né... Enfim. Mas, cara, como que não me deram o pênalti aquele lance? Ridículo a arbitragem. Ridículo, cara. Pelo amor de Deus. Ai, Rodrigo. Mas então tu não vai falar do pênalti que do Rodrigo Elia. Vou falar também. Foi pênalti aquele lance no Vasco. O Rodrigo Elia chutou o jogador do Vasco pelas costas. E ainda depois, quando o VAR estava analisando, ficou... Cara, foi pênalti claro. Tu chutou o cara pelas costas, meu. E outra. Depois da atuação de hoje do Gustavo Martins... Não é nem por causa do gol. Antes, vamos comentar do gol do Gustavo Martins. Então, ó. Escanteio curto. Cristal do Cuiabano cruzou. Gol do Gustavo Martins. Que festejou. Festejou muito. Gritou. Vibrou. Jogou muito bem hoje. Apesar de ter impedido. Tirou o que seria o terceiro gol do Vasco. No lance do VARET. Que ele estava cara a cara com o Marquezinho. E já tinha vencido o Marquezinho. É que... Pelo jeito, mas é muito difícil vencer o Marquezinho. E ainda depois quer mandar letrinha em entrevista. Ai, eu acho que falam demais. A minha carreira é falar por si só. Então põe a tua carreira pra jogar, então. Porque, pelo amor de Deus, cara. Agora, assim, falando do Gustavo Martins. Pessoal, assim, ó. A minha opinião, tá? Se o Gustavo Martins, ele é reserva do Rodrigo Eli. Eu sou o Batman. Se o Gustavo Martins joga menos que o Rodrigo Eli. Pra ser reserva do Rodrigo Eli. Eu sou o Batman. Não sei o que está acontecendo no extra-campo. Não sei se é por causa da renovação de contrato. Mas, cara. O time sofre também. O time sofre sem ele. Hoje, é Gustavo Martins. E Kahneman? É Gustavo Martins. E Kahneman? Não tem outro zagueiro. Não tem. Deixe o Guri jogar. Por mais que ele erre, ele é novo. Ele vai evoluir. Deixem o Gustavo Martins jogar ao lado do Kahneman. Porque hoje não tem outro. Se não querem que ele jogue, contrata alguém melhor. Mas, segundo a nossa presidência, nosso vice-presidente, a gente não precisa de zagueiro. Porque a gente removou com o Geromel. Está aí. Está aí a gente não precisa de zagueiro. Dois gols em erros defensivos. Cara, é impressionante. Mas, olha. Eu não consigo tirar aquela cena do jogador do Vasco com a bola aqui, cara. Com a bola aqui. Cadê a bola? Cadê? Olha, está aqui, olha. Eu não consigo tirar a cena dele assim, olha. A bola aqui. Aí só faltou. Só faltou. Opa, valeu, Diego Costa. Eu vou levar ele lá para casa. Foi só o que faltou, cara. Olha, vergonhoso a arbitragem. O que que vão fazer? Ai. Então vamos dar uma punição para ele. Aí ele apita uma série B. Cinco jogos. E depois volta para a série A de novo. Porque é isso que acontece. Se não me engano foi o que aconteceu com o Hilton Sampaio Pereira. Mais uma vez o Grêmio sendo prejudicado para a arbitragem. Mas nada justifica. Ó. Nada justifica o Grêmio estar jogado mal. Nada. Nada. Porque o Grêmio no primeiro tempo ele mandou um chute a gol. Foi chutar só no segundo tempo. Uma chance real de gol ainda do João Pedro. Que ele acabou chutando para fora. Não sei se ele tentou cruzar ou chutar. Enfim. Sei que foi para fora. Depois do Renato mudou. O time. O Grêmio melhorou. Melhorou. Mas não foi. Nossa. O Grêmio está muito melhor no jogo que os narradores falaram. Não. Não foi. Foi o Vasco que tirou o pé do acelerador também. Foi isso que aconteceu. Pessoal. O JP Galvão entrou com vontade. O JP Galvão entrou ali faltando 20. Não. Faltando 20 não. Desculpa. O JP Galvão entrou no lugar do Diego Costa. Que o Diego Costa sentiu. Uma dor na coxa. Esperamos que não seja nada grave também. E cara, o Diego Costa desarmou mais que o Duqueiroz. Lembrando, JP Galvão, seu travante. Duqueiroz, volante. E o JP Galvão entrou com mais vontade e mais gana que muitos que começaram jogando. E é um jogador que a gente critica. Porém, o que o JP Galvão faz? Ele fica respondendo à torcida? Não. Ele baixa a cabeça e trabalha. Então é isso que eu me digino, pessoal. Parece que os jogadores não têm vontade de atuar. Eu salvo aqui o Vida Sante. Só que o Vida Sante é um jogador. Ele não vai jogar sozinho. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Primeiro tempo, ele não estava conseguindo jogar também. Segundo tempo, o time melhorou. E ele melhorou mais ainda. Foi um dos pilares do time no segundo tempo. E olha, cara. Vergonhoso, tá? Vergonhoso o que aconteceu hoje. Tanto pelo futebol que o Grêmio apresentou. Tanto pelo que a árbitragem apresentou. Porque, cara, não é possível. E com o Eixo que ativa do árbitro. Ah, ele não teve a intenção de tocar na bola. Cara, me fala um jogador. Um jogador que faz pênalti por intenção. Nenhum jogador tem intenção de fazer pênalti. Mas fazem mesmo assim. Acontece. É o futebol, cara. É o futebol. Ou então tu acha. Bah, vou tentar dar um bote aqui dentro da área. O atacante passou, a minha perna ficou. O atacante torpeçou na minha perna. Pênalti. Tu acha que eu tive a intenção de pegar o jogador? Não. Eu tive a intenção de dar o bote na bola. Mas, infelizmente, o atacante foi mais rápido. Pênalti. Sem intenção. Mas é pênalti. Não adianta, cara. Olha, vergonhoso. E olha, digo mais. Esse lance aí de Grêmio e Vasco. Que o jogador do Vasco pegou. Ó, vou pegar a bola aqui de mão pra demonstrar. Ele fez assim, ó. Ele fez assim com a bola. Ele ficou assim com a bola. Vai repercutir o mundo. Cheguei até a gaguejar aqui. Vai repercutir o mundo. Que ninguém vai acreditar que aquele lance não foi marcado um pênalti. Porque, ó. Impressionante. Parabéns. Tá? Parabéns. Parabéns. E, pessoal. Se não dá, cara. Se não dá. O Grêmio não pode esperar. O Grêmio tem que entrar de reforço. O Grêmio tem um elenco muito curto pra jogar três competições. Brasileirão. Copa do Brasil e Libertadores são três competições de alto nível. Eu falei isso no vídeo do Galchão. No vídeo que eu falei lá. O que a gente pode perceber do Galchão. Bom, cara. Tá aí. Tá aí no YouTube, tá? Eu falei sobre isso. Que um dos pontos negativos era o elenco curto do Grêmio. E isso tá se mostrando. Tá se mostrando, entendeu? Enfim, pessoal. Acho que eu falei demais, tá? Eu peço desculpa se eu me exaltei, né? Porque, realmente, eu devo ter me exaltado. Porque chegou a estar suando aqui, tá? Só que, cara. É ridículo, cara. Olha, que vergonha, meu. Que vergonha. O futebol que o Grêmio apresentou e a arbitragem brasileira. Vergonhoso o que eu vi. Vergonhoso. Enfim. O vídeo foi esse. Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto e é nóis. Valeu. Falou.